Mas queremos que respondam rapidamente àquela pergunta dos portugueses que encontraram noutros sítios. Qual foi o sítio onde te ficaste mais admirado, que teres encontrado a Algarve? Eu vou responder isso de outra maneira, que é... Encontrei... No Algarve. Olha, no Irão... Encontrei um português no Algarve. Não, não é possível. Logo no Irão encontrei duas portuguesas. Logo no Fernando. Logo no Irão encontrei duas portuguesas sozinhas a viajar. Que era a Gabi e a Helena, que são do Porto, a viajarem sozinhas, todas tapadas como uma burca, completamente à aventura. Tinham mentido à família, acho que eu. Tinham dito aos pais que iam para a Argentina, porque senão não os deixavam ir para o Irão. E estavam a viajar lá sozinhas. Duas portuguesas absolutamente anónimas. Bem, mas denunciaste-lhe os pais. Os pais não estejam a ouvir. Elas entram na ponta agradecida. Obrigadíssimo. Sobreviveram ao Irão, mas não... Exato, não sobreviveram a ouvir. Mas há aqui um ponto que eu acho importante. E isso sim, isso é fantástico. É a ideia de que onde quer que nós vamos... Eu ganhei muito uma dimensão que não tinha. Lá está uma dimensão pessoal, que tinha de ler nos livros de história. É a dimensão universal do nosso país e da nossa cultura. E nós estamos sempre, sempre na volta ao mundo, sempre, sempre a tropeçar na nossa história. Na nossa história do nosso povo, do nosso país. Sempre, constantemente. E sem querer ser conservador, não sei o quê. Isso acaba por ser marcante. E o que eu acho, e que eu ainda não conseguia chegar a conclusões muito definitivas, mas essa universalidade ainda está presente na nossa cultura. E quando nós saímos daqui, porque parece que estamos um povo um bocadinho adormecido, e quando saímos daqui, o português normal, quando sai daqui e se mergulha novamente nessa universalidade, nessas culturas diferentes, e quando o faz, está rodeado de gente de muitos outros países, o que a pessoa encontra e descobre, ou redescobre, é que percebe que está como que mais capacitado, ou mais adaptado. Há valores na nossa cultura, há valores nos nossos comportamentos, que já são culturais, que nós recebemos por absorção. Não são coisas que nos ensinam, não são teorias, são maneiras de estar, que são nossas, culturais. Tipo a inveja, não é? É disso, claro. Sim, mas a inveja, eu acho que apareceu mais depois. A inveja foi quando começámos a ficar pequeninos. Mas há um aspecto universal, e eu acho que isso é fascinante. Tens que acabar disto. Isso é...